Muitos clamavam a mim Avarosianos Pregláceos Garras do Inverno Hoje não mais A tempestade vem E eu E aí, suave, rapaziada Estou aqui mais uma vez Jogando com o nosso bolisão Estou contra um vôlei Estou com o Yokan O deus do mídia O nosso humano Mono Akali E aí, suave? Bora pra mais um vídeo aí, rapaziada Jogando dozinho, cara brabo Só vamos Brabo é você Só vamos, Dali Eu acho que esse mídia aqui tá troll, hein? Civil mídia Então, só bora Só bora Meio zoeiro mesmo é esse, cara Já deu FB assim De graça Bem, rapaziada Como é Uma matchup contra Garen? Bem, é uma matchup onde o Voli-B Ele tem Uma facilidade O Voli-B Ele consegue Macetar muito O Garen Sem problema, né? O que pode acontecer É que um bom jogador de Garen Pode utilizar o W Na hora que você Tentar combar ele Mas fora isso Não tem muito Que o Garen possa fazer É, Denis O cara aqui é troll mesmo Ah, que bad, velho Ele já ganha Uma sem troll Provavelmente vai ser Ô, louco Humilde Humilde Às vezes nem é troll Às vezes o cara só é ruim mesmo, hein? Assim Ó, o cara Nossa, o cara já Já restaurou tudo isso de vida Sempre que possível Tente acertar ele Tente sempre acertar ele O cara Voltou ali Já tava quase Falecendo Meu Deus Viego aqui Ah, o cara Fechou Bad Tá bom Vou jogar aqui Meu Ezinho Beleza Nice Muito bom Muito bom Tô vendo ali Nossa Aí os pratos Dos vão ficar Putaço Esse cara é muito ruim Tá com Sei lá Muita sorte, né? Bem, vou fazer aqui Meu Cria Fendas É O Cria Fendas É o melhor mítico Que você pode fazer Contra lutadores Como o Garen Então só vai Somente seu Div Enfim É o melhor mítico Que você pode fazer Contra lutadores É o Cria Fendas Porque ele vai te dar vida Ele vai te dar dano Ele vai te dar Aceleração de habilidade E quando você conseguir Fazer trocas longas Que lutadores São campeões De troca longa Você vai ganhar Dano verdadeiro Com o tempo Ixi O Silvi chora Vendo esse cara jogar Bem Beleza Vamos lá O combino Esse cara Tá vacilando muito O cara só usou O Q dele Bem depois Um bom Garen Ele já começa A troca Com o Q Se ele começar Com o Q Você vai Você Vai ficar Silenciado Então não tem como Você utilizar Suas habilidades Porém quando você Vê que o cara Já vai meter O Q dele Você já deixa O seu Q Ativado Porque o silence Dele não vai Cancelar o seu Q Beleza Talvez eu não Morresse Ali Mas eu quis Quis logo flechar Porque O jungle Poderia aparecer Aqui E essas torres Estão atacando De longe De longe Percebendo isso Olha aí Falou que o cara Tava troll Falou que ele era ruim E já morreu Duas vezes Para ele Salvamos Sobe na mochila Sobe na mochila E do pai É mentira É você que vai carregar Enfim Sempre é bom Você começar Com o seu Q A troca Se o Garen Ele também Começar com o Q Dele Você aperta o Q E assim Você vai deixar O seu auto ataque Já bufado Que quando ele Dá o Q Em você Você ainda vai estar Com o seu Q Ativado Aí é só você Dar um auto ataque Você vai levar O silence Assim que der Um auto ataque Ele é stunado Ah Tô lacrando Pretendo lacrar Por isso que Eu já comprei Aqui esse Lacrezinho negro Tentar Snowballar Em cima Desse Garenzão Aí E só bora Bom Já comprei Meu olhar Sanguessuga Que eu vou ter Vida E sustenho Isso é muito importante Quando você Tá contra um campeão Contra Garen Ele tem sustenho E causa dano E causa dano Beleza Garenzão já tá aqui Ok É Eu vou vazar aqui Porque o Garenzão tá descendo O Vigo também Ó Dá pra Ó Eu vou aqui Eu vou aqui Vai morrer amigo Esse aqui é o pedágio Esse aqui O pedágio pelo Garenzão Temos juntos Só bora Beleza Não tem ninguém aqui É Ai 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 Ah ele vai voltar em um lugar voltar tá bom tá bom tá bom beleza eita eita a foi quase se tivesse visão ali mas tivesse uma uarde daria para dar acho que uns dois outros ataques ali a mais aí talvez até desses acontece né acontece e nunca só bora beleza varinha explosiva só falta agora fechar o meu cria fendas próxima vez base a ele o outro o cara já gastou o w dele a toa aqui é esse garim aí é de zoeira o garim dele é muito importante para troca contra o voli b por conta da redução beleza por conta da redução do tempo que ele fica sob efeito de cc beleza beleza eu tô sem ult aqui ah eu vou puxar aqui tá de boa beleza vem com o pai aqui é full heavy clear beleza beleza bora 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 tá tá ah mas já morreu nossa um minum block que eu levei aqui meu deus eu levei 2 hit a mais da torre do que o necessário vou pegar aqui a corinha ah beleza deixei o w para me curar agora caiu essa torre aqui isso aqui já caiu sem condições não tem nem o que fazer tem nem o que fazer beleza beleza o louco qualidade e sincronia agora já tem meu cria fendas fechado minha botinha de cdr bota de cdr bota de cdr é bom por conta da bíblia do vôlei padrão que eu faço não tem muitos itens de cdr itens como por exemplo ai sim eu confio em itens como dente de Nashor como quebra casco são itens muito bons no vôlei porém não dão nenhum tempo de recarga e tempo de recarga é muito bom pro vôlei que pra acelerar pra você estacar a passiva é muito bom e o vôlei ap ele precisa muito da sua passiva ele fica muito mais forte é vai brincando vai brincando ai o cara ta contra o vôlei sua vamo é como se fosse alguma coisa né mas bora pra você força alguma coisa vai pensar é amigo vai ficar ai curiando opa vem com o pai vem com o pai tem um garinzão aqui vai ta chegando ó dá pra ultar aqui ultei 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 civil vem xablau ai sim nice tem um vai brincando vai brincando vai brincando também aqui com o arautozinho aqui arautozinho daquele jeito soltar aqui pera ai beleza 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 claro deixa ele aparecer ai faleceu faleceu abraço abraço amigo é o cara vem pra cima de um vôlei zão e o yokan ta pedindo pra morrer é agora aqui só vaza só vaza aqui tem nem tem nem conversa olha como eu to é não é não é bora não é agora então isso ai vai dar vixo vai dar vixi ai vai dar meu aname Nossa, Alex errou Vixe Corre, corre, corre Beleza Eita, amigo Você já está morto, Zé Vixe Vixe Olha, solou O Zé ainda levou, hein A se viu Brabo, nunca duvidei, nunca critiquei Bora, 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 bora Se eu for de vez, eu compa a sua E aqui eu já estava indo base Ah, o pessoal não confia Ah, leva, leva, leva Eu vi isso aí Eu telei O AI está chegando É, amigo Vai brincando Eita, 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 eita Eita Mas está bom, né? Pelo menos fechei o dente de nesta Eu comprei uma adalhinha aqui Para adiantar Bora, bora, bora Sobe na mochila do pai Ah, uma vez, né? Uma vez que eu Não estou sendo carregado Não estou carregando Mas Mas isso Vai dar bom Vai dar bom Eu vou adiantar aqui Esse topzão Aí eu confio, hein? Eu quero ver esse quadro aí Eu vou levar aqui Esse topzão Eu confio que vocês vão ganhar Esse drag Quando o drag acabar A torre dos caras Já vai estar Ou na metade Ou já ter caído Ao menos isso É o que está aqui na minha mente Vamos ver se vai se tornar realidade Olha 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 Ô, louco Nami aí Vai brincando É Morreram quatro lá Essa torre vai cair Eu estou de ult também, cara Se brinque Se der Nossa Se der Eu ainda levo Aqui tudo Mas acho que não vai dar não Ainda Claro Ah, eu vou morrer aqui Mas estou de boa Isso aqui vai dar ruim Isso vai dar ruim Eita, eita, eita Ai, eu ainda fui nessa cara Ai, meu Deus Me repórter Me repórter Sabia que ia dar ruim Mas, ah Foda-se Eu vou Eu vou Sai de boa Sai de boa Tá tranquilo Quem nunca Quem nunca Me diga aí Quem nunca Ai sim Olha aí Isso Beleza Agora Só falta só mais 600 de gold Pra fechar aqui O meu quebra-cascos Só em 600 de gold Esteira Que aí sim Nice Muito bom Quero ver Escala É, a caleta Também escala, né Com um AD Ah Ficou louco Nem quando estava o meta Lá do Do Kimotank Quando o meta Estava de Kimotank Era um saco Era um saco O boneco Tinha O boneco já tem Não Não é não Tá muito, muito bom Eu faço pro vôlei Também Dança da morte Nossa Aí eu trolei demais Aqui, hein Trolei muito É, dança da morte É bom Caramba Eu trolei demais Meu Deus do céu Cara Eu trolei muito Muito, muito, muito Isso tá de boa Tá de boa Só bora Vamos E dá-lhe Risadinhas apenas Agora tryhard É Eu se vi Coitado Tá lá Foi ainda split push Viu Claro É o ultra Tryhard Tô louco Então Se ele mandou A gente vai Sumiu Ah, eu some Barron Barron Bom, vou pegar aqui um redzinho maroto Daquele jeito Aí depois eu vou aí nesse barão Que eu confio que o pessoal faz sem mim Eu confio Mas se tiver Eu tô aqui já Eu faço front line Tanco tudo Ah, esse Ah, já tô aqui com O meu Quebra-casca Os peito Eita, eita, eita Não deixa o cara jogar É, brabo, hein O cara só aceitou Que tava morto Não, agora Cada um por si Agora Cada um por si Eu vou atrás dessa civil aí Ai Tô chegando Tô chegando Aquele abraço Bora, bora, bora Aqui o pai tá chegando Eita, eita, eita Cadê o time Cadê o time Cadê o time Quero me curar aqui um pouquinho Eu já tenho outro Só tô me curando aqui Ô louco É o camuflado Acabou já esse game aí Pra essa rapaziada Voltar aqui Tô nem aí Voltar Acabou É, vai brincando Eita Faleci Meu Deus Que crime Está de boa, né Vocês vão dar GG Né, pessoal Né Vocês vão dar GG, né Ah, tá Ah, tá bom Tá bom Tá bom Está de boa Fiz aqui meu Quebra-casca Não, não Não, não É isso É uma Uma mão lavanda Outra, hein E aí, rapaziada Espero que vocês tenham Curtido aí esse game Essa matchupzinha Contra o Garen E com o nosso amigo Jokan Eu também não entendi nada Que esse cara falou Meu Deus Espera Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau